Oi, gente! Tudo bom? Finalmente! Eu esperei muito por isso. Hoje estamos começando o primeiro vídeo das nossas aulas de russo. Gente, o propósito desses vídeos é passar pra vocês o nosso aprendizado, ensinar pra vocês esse idioma de uma forma bem dinâmica, que torne o aprendizado de vocês super legal e rápido também, né? Mas se vocês querem ter um bom aproveitamento dessas dicas, dessas aulas, eu sugiro que vocês assistam um outro vídeo que eu gravei aqui pro canal. Eu vou deixar o link pra vocês aqui nos cards e na descrição desse vídeo também. Nele eu dou dicas preciosas sobre como acelerar o aprendizado, não só de russo, tá, gente? Lá eu dou russo como exemplo, mas serve para qualquer idioma. E é isso, gente! Vamos começar a nossa aula! Vamos lá! Vamos lá, gente! Então, vamos começar! Gente, primeiramente, eu queria dizer pra vocês que, de repente, ainda não conhecem o alfabeto russo. Eu vou deixar aqui pra vocês a palavra, a forma como ela é escrita em russo, vou deixar a tradução em português e também vou deixar a transliteração, que nada mais é a escrita com o nosso alfabeto, é o russo escrito com o nosso alfabeto, pra não ficar confuso. Mas também queria dizer que vocês não precisam se preocupar, que logo nós teremos aulas sobre o alfabeto russo, onde eu vou explicar a pronúncia certinho, como se escreve, as diferenças entre a escrita em letra de forma, entre o cursivo. Vocês não precisam se preocupar, gente! Era isso que eu queria dizer pra vocês. Então, vamos lá! Vamos começar a nossa aula! O tema da aula de hoje é apresentações. Como ter confiança em começar uma conversa sem medo, mesmo que você não saiba tão bem o idioma assim. Ou mesmo que você, talvez, não saiba absolutamente nada, que você esteja começando do zero. Vocês podem ter certeza que, se vocês assistirem esse vídeo até o final, vocês vão saber começar uma conversa, se comunicar muito bem, gente! Tranquilamente! Então, vamos lá! A nossa primeira palavra é... Privyet! Vamos lá? Vamos repetir comigo mais uma vez? Privyet! A nossa segunda palavra, gente, é... Vamos lá? Vamos repetir mais uma vez? Gente, tanto o Privyet como o Privyet são formas de você chegar e dizer oi, olá para alguém. Só que, qual a diferença entre eles? Privyet nós usamos para pessoas que são próximas a nós. Por exemplo, de repente, você está no Brasil, pretende vir para a Rússia e tem um amigo seu aqui, um russo. Se você for conversar com ele, você pode usar tranquilamente o Privyet. Mas, se é uma pessoa que você não conhece, se, de repente, você precisa pedir informação na rua, de repente, tem bastante gente vindo para a Copa, por exemplo, você não usa Privyet. Você usa Zdrastovity. Então, é essa a diferença, gente. Porque, na realidade, esse é o primeiro passo, não é mesmo? Para começar uma conversa. Agora, vamos para a nossa próxima palavra. Dobre, ultra. Vamos repetir mais uma vez? Dobre, ultra. Ok? Vamos para a nossa próxima palavra. Dobre, din. Dobre, din. Agora, gente, a nossa próxima palavra. Dobre, vitir. Mais uma vez? Dobre, vitir. Gente, essas três palavras que eu acabei de falar são cumprimentos. Bom dia, boa tarde e boa noite. Mas, existem pequenas diferenças entre elas, que precisam ficar bem claras, assim, na cabecinha de vocês, para usar corretamente. Porque o russo não é um idioma tão simples assim, é um pouquinho confuso. Por exemplo, nós sabemos que din é dia em russo. Então, e ele, na realidade, significa boa tarde. Por que eu não posso usar? Vocês precisam saber que esses três cumprimentos são usados diferentemente. Ou seja, conforme a cada etapa do dia. Nós temos a manhã, a tarde e a noite. É bem simples, gente. O dobre, ultra, nós usamos de manhã. Quando você chega em algum lugar para comprar alguma coisa, de repente você vem para estudar de manhã. Enfim, gente, é um bom dia. Dobridim, nós usamos geralmente após o almoço. Assim, lá por duas, três horas da tarde, até umas cinco horas da tarde. Durante esse período, nós usamos dobre, din. E dobre, vitir, nós usamos para o finzinho de tarde e o começo da noite. Só que assim, gente, essa última palavra que eu ensinei para vocês, dobre, vitir, nós não usamos para nos despedirmos de alguém. Mas por que, Amanda? Porque assim, gente, o russo ele é um pouquinho confuso. Nós usamos para dizer boa noite, de repente, quando você vai escrever para uma pessoa no período da noite, nós usamos o dobre, vitir. É boa noite quando você chega em um lugar, você fala para alguém, dobre, vitir. Mas você não fala boa noite antes de dormir, por exemplo. Antes de dormir, nós temos uma outra palavra que nós usamos para nos despedirmos, que é spakoyne noite. Vamos mais uma vez? Spakoyne noite. Essa é a palavra que nós usamos para dar boa noite antes de dormir. Gente, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Essa é a primeira parte da nossa aula de hoje. E agora, gente, a segunda parte da nossa aula de hoje. Minha зовут, Amanda. Minha зовут, Amanda. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Gente, esse é o segundo passo de uma conversa, né? Qual é o seu nome e o meu nome é? A diferença entre тебя e вас é a mesma coisa entre привет e здравствуйте. Você usa тебя para quando é uma pessoa que você conhece, uma pessoa próxima a você. Assim, uma pessoa não totalmente desconhecida. E вас para uma pessoa desconhecida. E principalmente para os mais velhos, que isso diz que você tem respeito para com a pessoa. E, gente, eu queria dizer para vocês que russo é a mesma coisa que o português. Você diferencia a pergunta e a resposta pela entonação. Vocês podem ver. Eu vou falar tudo junto aqui. Vocês vão perceber qual o momento da pergunta e qual o momento da resposta, tá bom? Vamos lá, então. Как вас зовут? Minha зовут, Amanda. E é isso, gente. E agora vamos começar a terceira parte da nossa aula. Gente, é bem tranquilo, é você perguntar para a pessoa como ela está. E nós temos igual ao português ou qualquer idioma, responder se estamos bem, se estamos, de repente, se está tudo ruim, ou se está tudo tranquilo, gente. Se está tudo normalmente. Geralmente é assim que a gente responde essa pergunta. Galera, essa é a parte mais importante da nossa aula. Tanto para quem não fala o idioma e só conseguiu decorar algumas frases para vir para cá. Tanto para quem sabe mal o idioma. Então, vamos prestar bastante atenção agora. E essas informações vão ser essenciais para vocês, tá bom? Eu não falo em russo. Eu falo em russo ruim. Eu falo em russo ruim. Você falo em russo inglês? Você falo em russo inglês? Gente, agora a quarta parte da nossa aula. Eu sou de Brasília. Eu sou de Brasília. Eu sou de estudante. Eu sou de estudante. Eu sou de estudante. Eu sou de estudante. Eu sou de turista. Eu sou de turista. Eu sou de turista. Gente, isso é mais para vocês dizerem à pessoa o que vocês são e de onde vocês vieram. Eu acho isso importante, principalmente para a próxima parte da nossa aula, eu vou explicar para vocês o porquê. É muito bom vocês explicarem o porquê vocês vieram, de onde vocês vieram, isso facilita bastante num diálogo. Gente, agora para mostrarmos que somos pessoas educadas, que somos brasileiros, educados, são aquelas duas palavrinhas essenciais que sempre usamos, obrigada e por favor. Então vamos lá. Pajá, lústá. Pajá, lústá. Espacíba. Espacíba. E também vocês podem usar? Espacíba, balsói. Espacíba, balsói. E agora, gente, é o último passo da nossa aula, como se despedir adequadamente de alguém. Claro, vocês vão dizer obrigado, né, pela ajuda da pessoa e vocês vão falar. A diferença é a mesma. No russo vai ser sempre assim, vai depender da pessoa. Se é um jovem, uma pessoa próxima a você ou alguém que você acabou de conhecer, você diz paka. Olá. E se é uma pessoa que você não conhece, alguém que te ajudou, pessoas mais velhas, nós temos que demonstrar mais respeito e nós dizemos das fidânia. E é isso, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Essa aula foi bem básica mesmo sobre como, sabe, se comunicar o mínimo possível para não passar a puro, coisas básicas. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, deixem o like aqui, coloquem no comentário o que vocês querem, temas que vocês querem que sejam abordados aqui no vídeo. E também não se esqueçam de inscrever no canal, gente. E muito obrigada também para quem comentou no nosso último vídeo. E é isso, gente. Eu vejo vocês na nossa próxima aula de russo. Beijo! E até a próxima aula de russo.